O Brasil teve poliomielite aos dois anos de idade, teve uma febre terrível e as pernas logo adormeceram. Isso aconteceu no interior do Rio Grande do Norte na década de 60, uma época em que não tinha vacina para todo mundo. Eu falo que eu sou vítima do governo que não levava as vacinas para a cidade do interior. Na semana que eu sofri a polio, mais 11 crianças também sofreram. A polio, também conhecida por paralisia infantil, foi erradicada nas Américas em 1990. Agora, tantos anos depois, surgiu um novo caso na Venezuela. De lá também, é possível que tenha vindo o sarampo, outra doença que há muitos anos não se ouvia falar no Brasil. Em Goiás, o último registro foi em 1999. Agora, já há cerca de 200 casos no sul e norte do país e um sendo investigado no Rio de Janeiro. O sarampo tem sintomas muito parecidos com os da dengue, febre, manchas no corpo e pode levar à morte por complicações respiratórias. A preocupação é porque são doenças transmitidas por vírus de circulação muito rápida. A volta dessas doenças significa que a população não está totalmente imunizada. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças menores de um ano. No ano passado, essa cobertura de segurança não foi atingida em Goiás. E a procura esse ano continua baixa. Para proteger as crianças contra a poliomielite, são necessárias cinco doses até os quatro anos de idade. Contra o sarampo, uma dose da tríplice viral aos 12 meses. Eu verifico todas se já está no período de idade. Faz questão de vir. Ela fez dois meses ontem, eu já estou trazendo ela hoje. Adultos que não tiverem certeza se foram vacinados, também devem procurar os postos de saúde. Só dar G1 e L1 que eu não tomei, eu poderia ter tomado, né? Porque eu ganhei um bebê há pouco tempo. Toda doença que tem uma vacina disponível, a gente orienta essas pessoas a procurarem, tanto crianças quanto adultos, procurarem o seu cartão vacinal, ver se ele está atualizado, se ele não sabe, ele vai até um serviço de saúde para verificar se o seu cartão está atualizado. E se ele não tem cartão, que muitos adultos não guardam o seu cartão, eles procurarem também um serviço de saúde para poder ser vacinado naquilo que ele precisa e ficar e guardar o seu cartão como um documento. As sequelas são irreversíveis. Quem sofre com elas sabe da importância de se manter o cartão de vacinação em dia. A gente tem que fazer constantemente fisioterapia, massagem nas pernas, o processo, além do lado físico, tem o emocional, é mais complicado para você entrar no mercado de trabalho, para você ter uma vida social mais ativa. Melhor chorar assim. Achei a esquerda. Achei a esquerda.